O outro dia tiveram uma montanha de batalha, vêm lá no Parque da América do Sul, em Caracas, e há uma arpa sem-se, em que aqui tem uma manã, elas ficam lá dentro do espelho e retiram o ar natural e metem lá uma coisa pelas monteiras verdes, e durante o tempo tem para atrasar o amadurecimento da manã. É impressionante aquilo. Qual é aquele pó que se costuma pôr na batata para atrasar, para não gralar? Não sei, não sei. Normalmente até...